Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje da inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Fued Temer, em Praia Grande, litoral de São Paulo. A unidade de ensino recebeu o nome do irmão de Temer, advogado e professor que faleceu em 1995. Ao discursar na cerimônia, o presidente falou sobre a homenagem. O meu irmão Fued Temer sempre foi um espelho para mim. Foi aquele que me inspirou, penso eu, para que eu pudesse, com muita ajuda de Deus naturalmente, mas sempre com a recordação dele, inspirou-me para que eu tivesse uma vida universitária, uma vida profissional, uma vida pública de muito êxito. Não é sem razão que hoje eu compareço aqui, em Praia Grande, na condição de presidente da República. E eu devo registrar, Mourão e prezados amigos vereadores de Praia Grande e da região, que já me honraram com o título de cidadão de Praia Grande. E é interessante, eu tinha apenas o título de cidadão de Praia Grande. Os hoje moram com o nome do meu irmão estampado nesta escola e eu digo que a minha família tem residência em Praia Grande. Em Praia Grande, o presidente Michel Temer também falou sobre a importância de investimentos em educação e saúde. O que nós precisamos do Brasil é disso, de incrementar cada vez mais a educação, de melhorar a saúde no país e de realizar eventos governativos que visem a unificação do nosso país, a pacificação da sociedade brasileira. É isso que nós precisamos. De olho na segurança das crianças, foi lançada uma cartilha sobre os cuidados e o uso de cosméticos infantis. O documento traz dicas importantes na hora da escolha dos cosméticos para crianças em produtos como maquiagem, sabonete, xampus, condicionadores, protetores solares, esmaltes, batons, brilhos labiais e desodorantes para pés e também axilas. Destaca, por exemplo, que crianças têm que usar apenas produtos infantis e sempre respeitando a faixa etária. Esta é a 45ª edição desse material lançado pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Cidadania, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Brasil representa um dos maiores mercados mundiais desses produtos. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério da Justiça ou da Anvisa. A trajetória de estudos de um profissional da medicina inclui a fase de residência médica, quando ele tem a oportunidade de começar a vivenciar o dia a dia da profissão. Conseguir uma vaga na especialidade desejada é um desafio para esses estudantes. Mas uma nova medida anunciada pelo governo federal promete reduzir o número de vagas ociosas e assim facilitar o acesso de quem quer ingressar na carreira. Aline é médica residente em patologia, ramo que estuda alterações em órgãos e tecidos no Hospital Universitário em Brasília. Ela teve que estudar muito para conseguir a vaga. Foi um processo de muito estudo e é um processo difícil considerando que o número de vagas é pouco, porém cada vaga depende da especialidade que você escolhe. Tem especialidade que tem um número maior de vagas e as que tem um número menor é mais concorrido. Então são provas difíceis que você se dedica um período da sua vida para estudar, para passar nessa prova. Ao concluírem a faculdade de medicina, os novos médicos ainda têm um desafio pela frente, a residência. Há disputa para as vagas de pós-graduação, que especializam o médico em uma determinada área. Só em 2016 foram abertas mais de 22 mil vagas em todo o país, em 145 entidades. Segundo o Ministério da Educação, 19% dessas vagas ficaram ociosas. Os principais motivos das desistências são incompatibilidade com a especialidade escolhida, não adaptação ao local de oferta e troca de especialidade. Para diminuir essa quantidade de vagas ociosas e permitir que outros médicos interessados ingressem nos programas, o Ministério da Educação publicou novas regras para 2017. Os candidatos que conseguiram a aprovação, mas não têm mais interesse na vaga, têm até o dia 15 de março para comunicar a desistência do curso. Segundo as novas regras, será considerado desistente o médico efetivamente matriculado que deixar de se apresentar ou justificar a ausência por escrito em até 24 horas após o início das atividades. Nesses casos, a instituição pode convocar, já no dia seguinte, outro candidato aprovado, conforme a ordem decrescente de classificação. A Aline não pretende desistir. Para ela, a residência é uma oportunidade de completar sua formação médica. Essa experiência de trabalho em hospital, com público, ela é adquirida na residência. Então se diz assim, quanto mais você vê, mais experiência você tem. Quanto mais você faz, mais experiência você adquire. É isso que acontece na residência, junto com o estudo, que também é pesado. Você tem que estar estudando o tempo inteiro igual na faculdade. Feriados prolongados. Em 2017, são pelo menos 22 dias de fins de semana. Com isso, a expectativa é de aquecimento no setor do turismo. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Olá Luana, boa noite para você. Olá Roberto, boa noite, boa noite a todos. A expectativa do Ministério do Turismo é que as viagens nos finais de semana prolongados injetem 21 bilhões de reais na economia. O levantamento, feito em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, considerou o acréscimo de 22 dias de folga no calendário de 2017, quando devem ser realizadas 10 milhões e meio de viagens. O feriado que mais deve gerar impacto é o dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro. A previsão é de que nesse feriado sejam realizadas 2 milhões de viagens, movimentando quase 4 bilhões de reais na economia. Roberto. Obrigado Luana pela participação. Esta edição termina por aqui. Nós voltamos às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti